Música Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a obra-prima da literatura mundial A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Nosso convidado é o poeta premiadíssimo membro da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezzi. Marco, por que o título de comédia para uma obra que é séria? É, tem algumas explicações e, em geral, é assim. Na verdade, Dante pensava em comedia porque era escrito numa língua não alta, não áulica, não latim. E uma segunda ideia é que, na verdade, era uma comédia da alma no sentido de que ela começava a Divina Comédia muito mal e terminava muito bem em alegria. E por que a Divina Comédia é considerada um salto do pensamento medieval ao renascentista? Se você concorda com isso... É uma grande discussão, um debate imenso a respeito disso, os limites entre Idade Média e Renascimento. Então, há uma grande discussão. Mas, para ser bastante breve, o importante, talvez, a ressaltar é que Dante continua sendo, hoje, extremamente moderno. Sim, Dante tem muito da Idade Média e do Renascimento. Difícil dizer onde uma começa e onde outra termina. Mas o certo é dizer que Dante escreveu para o século XX, para o século XXI e assim sucessivamente. Por que ele escolheu o poeta Virgílio, um poeta, assim, da antiguidade latina, para ser seguia? O Virgílio nos faz entender. O Virgílio, personagem Dante, diz às vezes a Dante assim, Ben lo saitu que la saituta, para dizer que Dante sabia a Eneida toda de cor. E, de fato, há um grande diálogo com o Virgílio, que é uma questão na Divina Comédia extremamente fascinante. Por quê? Porque Virgílio está no limbo. Virgílio não conheceu a palavra salvadora de Jesus. E, no entanto, Virgílio se torna um poeta justíssimo, que, naturalmente, não consegue alcançar o paraíso. Ele não estava preparado para isso. E, no entanto, um poeta que o leu, esse sim já estava indo para o paraíso, enquanto Virgílio não podia ir ao paraíso. E esse poeta disse que se converteu ao cristianismo, dada a leitura de Virgílio. Esse encontro de Dante e de Virgílio já foi definido como os mais belos encontros já ocorridos na poesia. E o que Beatriz representa no poema? Ela é beatificadora. É aquela que completa uma dimensão que a razão sozinha não pode alcançar. Dante tem a leitura dos místicos, uma grande leitura dos místicos, embora Dante não seja apenas o poeta religioso. Seria diminuir Dante de forma excessiva. Dante é também um poeta religioso, porque a Divina Comédia é um processo de purificação. Dante podia ter subido, no primeiro canto, aquela montanha que ele vê iluminada. Mas ele precisava, ao contrário, purificar-se, descendo, compreender todos os horrores. E, nesse processo, a Divina Comédia é uma viagem de purificação. E, secundariamente, é uma viagem de profecia, porque Dante se acreditava em uma espécie de profeta que precisava dizer aos homens que era necessário a conversão. Esse salto de Beatriz, há duas Beatrizes em Dante, e faço breve para terminar. Uma Beatriz é uma Beatriz metafórica, que chegou e deu para nós a garota de Ipanema, do Vinícius, no sentido de que ela é linda, ela parece um anjo, ela é maravilhosa, mas é um plano metafórico, do Dolce Stil Novo, que era a escola de poesia de outrora. Dante faz que, num segundo momento, quando ele reanalisa Beatriz, já na Divina Comédia, Beatriz é a transitividade absoluta para Deus. Beatriz é a janela que se abre, que se descortina para uma compreensão maior, porque Deus, a ele, segundo Dante, se chegava pelo intelecto, mas o amor é mais forte. E Beatriz significava uma forma ainda mais profunda para se atingir o quase inatingível que fecha a Divina Comédia no final e que move o Sol e as demais estrelas. Nossa, que bonito! Olha, pai, eu vou chamar direto a nossa matéria com as gravuras do Salvador Dalí, porque elas vão ilustrar muito bem tudo isso que foi dito aqui pelo nosso grande poeta. Vamos ver a segunda parte da exposição. Para entrar no universo tão particular de Dante Alighieri, o pintor espanhol Salvador Dalí faz uso do método por ele mesmo intitulado de paranoico-crítico, que, além de permitir a apreciação da realidade para além dos aspectos racionais, estimula a conexão entre objetos e elementos aparentemente desconexos. assim, o inferno, o purgatório e o paraíso de Dante, nas mãos de Dalí, ganham contornos estéticos muito peculiares. Rodolfo, dos três módulos da exposição, qual que mais me agrada? Eu queria que você comentasse um pouco tanto inferno, paraíso e purgatório. A mim, pessoalmente, me agrada, especialmente o purgatório. Há obras que eu acho no inferno especialmente boas. Uma delas que eu acho espetacular, que é a número 7, que é realmente essa figura dramática de duas cabeças e quatro braços, que é uma figura totalmente surreal e que representa muito esse martírio obscuro, dramático, do inferno. Mas, realmente, no purgatório, nós temos um passeio de Dalí por diferentes formas de utilização do desenho. E o paraíso, hein? Eu achei tão bonito, achei as figuras muito bonitas, as cores... No paraíso, primeiro, ele usa em quase todas as cores pastéis, muito suave, em quase todas as obras, as 33 obras que compõem o paraíso. É interessante, dentro dessa parte, deste conjunto de obras, as formas da representação de Cristo. Essa crucifixão que ele sempre coloca desde ângulos bastante inusitados. E, por outra parte, o uso que faz, neste caso, de algumas figuras no paraíso com esse recurso da atomização, da fragmentação da figura. A fragmentação da figura é bem forte só no paraíso. No paraíso, especificamente. Mas, não deixa, de modo geral, de chamar a atenção que, sem dúvida, entre as 100 aquarelas que ele fez, provavelmente as aquarelas do inferno e do purgatório sejam algumas delas mais marcantes pelo impacto da simbologia e da própria imagem. E nela se destaca essa aquarela número 7, a aquarela do anjo caído, a aquarela da representação propriamente de Satanás, que eu acho especialmente boa também. são algumas onde as mensagens fortes adquirem realmente um impacto visual muito maior. no próximo bloco. A divina comédia deve ser capturada, dividida, multiplicada, comida, sonhada, digerida, amada. Legenda por Sônia Ruberti